O que é o baú? A pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora. A pedra do Gênesis, você pode tocar. É as casas do seu velho sonho que vai dar sempre onde começou. É a chave do maior poder que não vale um chiclete que alguém mascou. A pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora. A pedra do Gênesis, você pode tocar. É a pedra de cada dia que está no chão de qualquer lugar. Aonde o mendigo pisa e o santo cospe quando passar. A pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora. A pedra do Gênesis, você pode tocar. É Deus traçando linhas tortas, é mais um que nasce e começa a morrer. Jogando o jogo da velha, o jogo da guerra sem poder vencer. Sem vencer. A pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora. A pedra do Gênesis, você pode tocar. A pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora. A pedra do Gênesis, você pode tocar. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto